Já discuti algumas vezes sobre a questão de Maradona ou Messi. Imagino que ambos sejam gênios, cada um do seu tempo, e é muito difícil você comparar pessoas dessa categoria. Pelé, pra mim, ainda é o número um. Por mais que você fale da genialidade absurda desses dois argentinos, mas não é por ser brasileiro, mas sim, porque Pelé era completo. Eu assisti um vídeo internacional de 300 golaços de Pelé. Olha que interessante. Não são 300 gols do Pelé dos mais de mil que fez. São 300 golaços de todo tipo e de todo jeito. Compartilhe com vocês, assistam. É muito interessante. Clique na descrição dessa postagem, você tem o link pra eles. Até mais.